Está começando mais um vídeo da atualização e de pontuação da competição das pessoas que mais sabem o nome da música só pela linha do baixo do mundo. Do mundo! Eu me chamo Thales Macedo, sou baixista das bandas Varal Estrela e Franciscos. Aliás, o canal dessas duas bandas está na descrição aqui. Entra lá e se inscreve no canal dessas bandas aí também, porque ajuda o Thales. Se você acha legal o canal do Thales, entra lá e se inscreve também. Também nunca vamos esquecer de lembrar que temos o Apoia-se desse canal. Se você pode contribuir para a existência desse canal de forma financeira, o link está aqui na descrição também. Apoia-se barra Thales Bess. Entra lá. A partir de R$5,00 você já consegue apoiar esse canal e melhorar essa situação precária aqui do roteiro. Lembrando também que estamos muito felizes aqui, essa equipe desse canal, que no caso sou só eu, estou muito feliz que alcançamos os 12 mil inscritos. Muito obrigado a todos que acompanham, se inscrevem, compartilham. Ajuda muito, 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 mesmo, 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 o meu canal. Aliás, quantos inscritos será que eu preciso ter para uma grande marca vir me patrocinar, me dar instrumento, me dar amplificador, me dar corda, me dar computador, me dar casa, me dar carro, me dar mansão. Falando em grande marca, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário de um vídeo que eu participei com um artista chamado Léo Mawad. Eu fiz baixo num show que ele fez para a Roland Brasil, então eu vou deixar aqui o link para vocês acessarem e assistir, quem tiver interesse. Seria muito legal se todo mundo entrasse no link e comentasse lá no vídeo que está no canal oficial da Roland Brasil e escrevesse lá. Eu vim aqui pelo baixista, esse careca danado. O careca danado não precisa, né? Mas seria muito legal mesmo se todo mundo fosse lá e comentasse. O material está lindo, está muito bonito. Beijo para o Léo Mawad, meu querido amigo, cantor, guitarrista, bravo. Bom, estamos aqui hoje de Homem-Aranha para falar sobre a pontuação de outubro. Aposto que teve alguém aí que falou, não, ele não está de Homem-Aranha, ele só está de camiseta do Homem-Aranha. Sim, eu estou de Homem-Aranha. Agora não mais de Homem-Aranha, deixa eu lembrar vocês como é que ficou o pódio do último vídeo, né? Que era o mês de agosto e setembro. Em primeiro lugar ficou o Zé, JNN Bassman, com seus três pontos. E em segundo lugar estava o músico 500 e o Anderson G. Lima, gracioso, empatados com dois pontos. Em terceiro lugar, todas as outras pessoas que arriscaram o palpite e fizeram um ponto. Então bora lá. No dia 2 de outubro eu postei o baixo isolado da música Apalooza, da banda The Black Crowes. Uma banda que eu amo muito e olha só o que aconteceu. Ninguém acertou, ninguém. No dia 5 de outubro eu postei o baixo isolado da música The Memphis Train e de novo ninguém acertou. Nem arriscaram o palpite. No dia 7 de outubro eu postei o baixo isolado da música Vilarejo, da Maria... Marisa Monte. Quase falei Maraia e Maramonte. No dia 7 de outubro eu postei o baixo isolado da música Vilarejo, da Marisa Monte. E eu tenho certeza que uma pessoa acertou, porque eu lembro que alguém comentou. Mas agora conferindo lá, para escrever roteiro de tudo, esse comentário desapareceu. Eu sei que alguém pontuou, mas desapareceu. Não sei se essa pessoa cancelou a conta no YouTube, alguma coisa assim. Não sei. Mas desapareceu o comentário. Então ponto para alguém misterioso. No dia 9 de outubro eu postei o baixo isolado da música Kiss From A Rose, do Seal. Amo essa música. Ponto para o arroba MrEdison2379. Destaque também para o meu querido O Músico 500, que ajudou a gente com a tradução do nome da música. Aliás, traduziu também o nome do artista. No dia 12 de outubro eu postei o baixo isolado da música Last Kiss, do Pearl Jam. Ponto para o Fred Palma, que aliás relembrou um momento icônico do comentarista esportivo Caio Ribeiro. No dia 14 de outubro eu postei o baixo isolado da música I'm Torn Down, do Fred King. Inglês péssimo. O Anderson G. Lima, todo gracioso, com vários palpites, errou todos. Zero pontos para todo mundo nessa rodada. No dia 16 de outubro eu postei o baixo isolado da música Kiss Me, uma música que eu amo tanto. E ponto para O Músico 500, que chegou e garantiu o seu ponto. No dia 18 de outubro eu postei o baixo isolado da música Charlie Brown Jr., que pertence à banda Charlie Brown Jr. E algumas pessoas quase fizeram o ponto. Olha só. E quem garantiu o ponto foi o arroba Iagro. Será que ele é um Iago que trabalha com agronegócios? Ponto para o Iagro. No dia 20 de outubro eu postei o baixo isolado da música Sitting on the Dock of the Bay. Mais uma vez, o inglês péssimo. E quem chegou chegando no mês de outubro foi o Fred Palma, que chegou e fez o seu segundo ponto. Tá aí, ponto para o Fred. Aliás, o Fred Palma me seguiu lá no Instagram, eu segui ele de volta. Todos vocês que gostam de acompanhar o meu canal, se quiser me seguir no Instagram lá também, eu vou deixar o arroba aqui, ó. Arroba Thalemacedo. Thalemacedo. Sem o S do Thales. Meu nome é Thales, mas o arroba é sem o S. Thalemacedo. Segue lá no Instagram. Esse mesmo arroba é lá no Twitter também, beleza? Quem quiser seguir, trocar uma ideia, tirar às vezes alguma dúvida, inbox aí, é esse arroba aí. No dia 22 de outubro eu postei o baixo isolado da música Deixe o Verão da banda Los Hermanos. Amo muito Los Hermanos, aliás. E aí acabou a brincadeira, moçada. Acabou a brincadeira, que quem chegou e fez o seu primeiro ponto do mês foi o Zé. Arroba JNNBazzman. Ele não brinca. Chegou e fez o seu primeiro ponto de outubro. Anota esse nome de novo. No dia 24 de outubro eu postei o baixo isolado da música Meu Lugar, da banda 1120. E ninguém fez ponto. Só teve gracinha do arroba velho96. Dia 26 de outubro eu postei o baixo isolado da música Pescador de Ilusões, da banda Ohrapa. E olha só quem fez mais um ponto. O Zé, o arroba JNNBazzman. Ele não perdoa. Chegou e fez seu segundo ponto. No dia 28 de outubro eu postei o baixo isolado da música Lugar ao Sol, da banda Charlie Brown Jr. E esse print aqui reflete a disputa verdadeira dessa competição mundial. Olha só. Temos o Zé fazendo mais um ponto. E logo em seguida chegando o músico 500 falando que está atrasado. Isso aqui representa o nosso pódio. E no dia 30 de outubro eu postei o baixo isolado da música I Don't Wanna Lose You. É isso mesmo? É. Da Tina Turner. Essa deusa maravilhosa. E ninguém fez ponto. Ninguém fez ponto nesse vídeo. Aliás, é engraçado que esse vídeo passou de duas mil visualizações. Ninguém entende isso. E ninguém acertou. Ninguém acertou. Então bora atualizar o pódio juntando o mês de outubro com as outras pontuações de agosto e setembro. Em primeiro lugar temos o Zé, o arroba JNNBestMan. Ele não perdoa. Ele está em primeiro lugar com seus seis pontos. Em segundo lugar temos o arroba O Músico 500. Se manteve ali na segunda posição. Mas o Fred Underline Palma empatou com ele. Então os dois ali empatados em segundo lugar com três pontos. Em terceiro lugar segue Anderson Gelima, que não fez nenhum ponto em outubro. Pô, você fica aí só de gracinha e não faz ponto, meu. E em quarto lugar tem um monte de gente com um ponto só. E eu não vou falar o nome desse monte de gente. Se você quer ter o seu arroba mencionado aqui nesse vídeo, você tem que entrar no pódio. Então bora levar mais a sério essa competição. Que é uma competição mundial. Porque está no YouTube e é para o mundo inteiro. Não esquece, hein. Todo dia, dez da manhã, tem vídeo novo aqui no canal. O primeiro dia a música sai sem o áudio da música. Só o baixo. E aí no dia seguinte é revelada a música do baixo com a música. Talvez eu tenha explicado de um jeito meio burro. Mas eu acho que você entendeu. Então é isso, galera. Em breve eu trago o vídeo atualizando a pontuação de novembro. Junto com esses, desculpe a ausência, estava numa correria danada aqui. Aí agora consegui separar um tempinho para gravar esse conteúdo. Em breve gravo o de novembro também. Para a gente ver como é que fica esse pódio somando novembro. Então é isso. Se você chegou até aqui, não esquece de entrar no link lá que eu falei da Roland Brasil. Entra no link, curte o vídeo, assiste inteiro que está muito bonito. E o mais importante é deixar o comentário lá. Estou aqui pelo Tales, esse careca danado. Não esquece de curtir o meu vídeo aqui também. Se inscrever no canal. Manda no grupo da família para todas as tias, tio, primo, mãe, pai, vó. Se inscrever aqui também porque ajuda muito. Beleza? Muito obrigado a todos. Até a próxima!